Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, unigênito, pai de que tudo, que nem ele crê, não pedeça. Mas tenha a vida interna, João 3,16. E a terra, aí você forma e vazia e havia trevas na face do abismo, e o Espírito do nosso Deus se movia na face das águas. Gênesis 1,2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1,1. E disse Deus, haja luz e ouve luz. Gênesis 1,3. Vinde a mim todos que estão casados e oprimidos e eus eus eus. Gênesis 1,1,2,4. O Senhor... O Senhor... O Senhor é meu copo de lightницы... Salmo... Salmo... Vinte a mim... 繹 Rev. Vinte a fila de mi... Deus... Deus... ...Adão! Jesus... E Fortaleza, socorro! Socorro! Vinte a... Vinte, uma... Gênesis 1,1,2,4. Salmo... Vinte a if... E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém veio para ensinar por mim, João 14, 6. Portanto, nenhuma condenação não para os que estão em Cristo Jesus. E eles estão, que não andam, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, 8 e 1, posso, todas as coisas daquele que me fortalece. Ele pensa, o ladrão, o ladrão, o ladrão, veio se dar a matar e a destruir, a roubar e a destruir. Mas, mais umzinho, para que tenha vida com abundância. João, 10, 3. E agora, o Andrew ganhou o que? Tchau, 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 tchau. Onde que tal, tchau?